Música Você que se liga no Amazon Prime, seja muito bem-vindo diretamente de São Paulo, Arena Itaquera, zona leste da capital paulista. O Corinthians já tem sete títulos brasileiros, vai em busca do oitavo. O Atlético Mineiro é tricampeão, vai em busca do tetracampeonato. Duas grandes equipes, duas grandes torcidas, que seja um grande jogo e bora pro vídeo. Cadê? Bora, bora. Bora gravar a partida logo. Verrate. Campeonato Brasileiro Neste domingo, o Galo encara mais um grande desafio. Vamos vibrar a cada lance de Corinthians e Atlético. Um duelo de alpinegros que vai mexer com a galera. Neste domingo, quatro da tarde, tem jogão de bola no Futebol 2013. A Arena Itaquera Com o futebol, duas grandes equipes, é hoje! E aí, será que dá um vídeo? Eu conto pra você! E aí, será que dá um vídeo? Vá pra cima deles, Galo. Vá pra cima deles, Galo. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir na tabela. Corinthians e Clube Atlético Mineiro. Acho que a gente pode esperar um gol. Tira! Ah, golou! Eu vou tirar o placa! o corinth está pressionando aqui interceptado aparece a defesa por aí não foi falta a bola é deles segue com eles o árbitro dá vantagem e aí e aí e aí e aí Bora Galo, bora! Cucurucu! Cucurucu! Eita, que virada de ver que foi ela! Cucurucu! Grande base! Cucurucu! 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 Intercepta e mata o ataque! Cucurucu! Bola pro Hazard! Cucurucu! Hazard pro Jalento! Cucurucu! 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 Bola pro Hazard! Salud! Boa pro Hazard! Fala pra ter queirada! Cara, eu tenho hostage! complete! Que bom! E essa bola passou muito perto, faltou muito gol. São 15 pontos em que a bola praticamente não saiu do pé do gado. Com tantas chances criadas, o gol vai acabar saindo. O empate não reflete o que a gente está vendo, então. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento. Ah, juiz nem foi pênalti. Não foi pênalti não, juiz. Falta de contato. jogou. Vai pro jogo, coms seheings, e? Vamos ver. Ben? Vai. Goçou a bonação. XIVA! 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 xiiI Ah mas, deixou o caro passar. Tocou aqui. Ah não. Tocou aqui. Ah Galo. Mas por enquanto a defesa está batendo cabeça. Está com muita dificuldade. Quero ver rápido o árbitro começa um jogo para você. Quero ficar de olho nessa parte. Atenção ao gol. E pegou. Tem sobra. Gol. Ele foi muito bem no lance para defender. Já avança para o campo inimigo. E essa bola passou muito. A batida. Pegou o goleiro. Desta vez melhor para o goleirão Caio. Vai para a bola. Gol. Gol. Colmeiras joga depois com o Bahia. Colmeiras joga depois com o Bahia. Hazard. Hazard. Só fazer para diminuir. No puro tempo de reação de defesa é essa Caio. E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora. Que milagre fez o goleiro agora. Milani. A equipe. A equipe foi o goleiro agora. Alguém. O gol. O gol. O gol. O gol. O gol. Temer. Pênalti. O goleiro. E tá à frente no placar. Eu acho que o estado de ser o adversário por tanto tempo morreu. Jogo de eficiência no Aloncaio Ribeiro. Sem a bola, tem que correr pra recuperá-la. Olha lá. Poubada providencial dentro da grande área foi ousado. O Coro come na casa do Noca. A arbitragem deixa o jogo correr na primeira vantagem. Atenção boa, a parqueada. Ah, não? Feliz desperdício, é uma forma assim. Aqui vem o Palmeiras. Lançamento da Rota do Perigoso. Toque de bola, de pé em pé, procurando a brecha da defesa. Ah, colocação. Vamos, 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 vamos. Por cima, que bola. Pra diminuir a tensão. Mata o ataque, afasta o perigo. Vai bem, desarma a defesa. Não, o passo é errado assim. Não. 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 Obrigado. Trinta minutos, teremos mais quinze pelo menos com bola rolando. Quero ver a que fazer. Que bala foi essa, ela passa pra fora. De perdinho, podia colocar ou não, Caioba. Deveria, não precisava de toda essa força dali. Tenta proteger. 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 Vai pra cima, deixa a marcação falando sozinha. É pra fazer... Gol! É agora a máquina. Gol! De novo! Gol aberto pra fazer! Gol! De... Quero ver pra empatar! E gol! Trago! 4 a 4 e os caras estão jogando até a última ponta de esporte. Gol! Gol! colleges E gol! Te! E gol! Tchau, tchau. Tchau.